A sua contribuição é o que mantém Itajaí em constante evolução. Pague seu IPTU à vista até 15 de fevereiro e ganhe 15% de desconto, ou até 15 de março com 10%. Confira onde você pode retirar o seu carnê pelo site da Prefeitura ou imprima o boleto online. Se você pagou o IPTU 2013 em dia, neste ano você já receberá seu carnê com 10% de desconto. Mantenha seu IPTU em dia. É assim que você colabora com o crescimento e valorização da nossa cidade. Município de Itajaí.